Bronca gigante no esporte, vieram à tona os prints da conversa do Igor Cariújo com o denunciado lá para o depósito na conta dele, na verdade ele indicou uma conta de terceiros, mas tem o print da conversa o Ministério Público já tem isso no inquérito, ele já é réu, o Igor Cariújo já é réu galera, só lembrando e aí o GE fez uma matéria ampla sobre todas as denúncias, inclusive conseguiu acesso ao Ministério Público para ter esses prints das conversas dos apostadores, aliciadores com os atletas e a do Igor Cariújo vem à tona e o esporte está numa dúvida tremenda, gigante, o jogador é titular, está encaixado, jogando bem no time e tem a questão que obviamente é mais importante, o nome do esporte, a ética, o respeito desse gigante clube centenário, o Curitiba já reincindiu, mandou embora o Aleph Manga, o Atlético Paranaense mandou dois jogadores embora enfim, todos os clubes estão reincindindo o contrato com os atletas e há uma corrente no esporte que quer a saída do Igor Cariújo imediata e o pessoal está defendendo que o processo corra e que, enfim, é uma situação complicada do torcedor mas eu vou dar minha opinião aqui, óbvio, eu penso muito no ser humano, eu sou a pessoa que eu acho que a gente tem que dar chance às pessoas, mas é uma situação muito complicada do torcedor, é uma situação muito complicada essa do Igor Cariújo eu vou passar aqui detalhes dos prints que foram conseguidos pelo GE e vou dar minha opinião aqui infelizmente, é uma situação muito lamentável o Igor Cariújo no esporte aliás, o esporte joga nesse domingo contra a equipe do Ituano e tem a obrigação de vencer o jogo vai com o time principal, bom, eu vou falar e mostrar aqui os prints para vocês Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, esse é o nosso canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV já deixa o like, o joinha, o gostei, comenta aqui embaixo, é muito importante sua opinião, claro, com respeito, tá, acima de tudo, né, e também sem palavrões é, mas você pode dar a sua opinião, emitir a sua opinião e, claro, né, você manda aqui no canal, mas ó, like, joinha, se inscreve, ativa o sininho compartilha aqui o vídeo, vai em compartilhar, copia o link, joga nos grupos do WhatsApp no seu Facebook, no seu Twitter, fala para todo mundo no nosso canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV esse também é o seu canal, galera, aliás, esse é mais o seu canal do que o meu canal então, por favor, fala para todo mundo e a gente tem um clube de membros aqui que você pode participar R$2,99, você pode ganhar bola, camisa, você tem prioridade nos comentários seu nome geralmente aparece aqui nos comentários também então, por favor, faça parte aqui do nosso clube de membros dá essa moral para a gente aí, R$2,99 mas tem R$7,99 também, tem R$19,99 se você quiser olha, eu procuro ser o mais justo possível, como eu falei eu gosto da oportunidade, eu gosto de ouvir tudo, ouvir os dois lados e eu tenho uma responsabilidade muito grande, sei da minha responsabilidade eu acho que as pessoas que hoje exercem essa função de jornalismo, de radialismo, de influencer, de youtuber pessoas que se comunicam com massa, com muita gente tem muita responsabilidade nos seus comentários, nas suas afirmações afinal de contas, a gente sabe que sempre existe do outro lado, um pai de família, às vezes uma pessoa que está realmente numa situação complicada, mas que a gente tem que ver tudo isso, mas olha, essa situação da manipulação do resultado você tem que ser apurado, tem que ser punido, tem que ser preso isso é um fato eu sou da seguinte forma, você tem que ter responsabilidade pelos seus atos se você cometeu um erro, você tem que pagar por ele cometeu esse erro, você tem que pagar e assim, o negócio está ficando muito sério e todo mundo que me encontra fala Roberto, e essa situação, você acha que vai chegar nos árbitros? você acha que chega nos dirigentes, nos presidentes de clubes? nos presidentes de entidades? olha, o Ministério Público de Goiás começou essa investigação mas a Polícia Federal já entrou em campo e assim, é uma situação muito complicada e a gente tem que tomar réde agora porque existem empresas muito sérias apostas online muito sérias mas existem muitos aproveitadores e pessoas que querem ganhar dinheiro em cima dessas empresas porque, na verdade, são apostadores, aliciadores que não tem empresa e que querem ganhar milhões com um determinado resultado, com uma determinada situação e tem que ser apurado, tem que ser punido isso eu não abro mão apuração, punição para que nunca aconteça e para que a gente fique livre de qualquer dúvida porque hoje, qualquer vídeo que eu posto na internet cara, pô, esse cara, no mínimo aí ele ganhou um piquezinho aí de um apostador qualquer lance que acontece um cartão, um cartão vermelho, um cartão amarelo um gol contra é, já todo mundo já especula tudo, cara então tem que ser apurado para que a gente possa ter uma responsabilidade quem trabalha no futebol desde jornalista, radialista, influencer, youtuber enfim, os próprios clubes, os dirigentes as entidades, todos mas essa situação do Icarius ela é uma situação que é complicada para o esporte eu vou colocar aqui na tela porque isso é do GE, não é meu, tá? isso é do GE o GE conseguiu isso e está aí na tela um print da conversa do Icarius com o aliciador apostador e eu vou ler aqui como é que está a história olha, o processo também mostra conversas de Igor Aquino da Silva conhecido como Icarius e o MP apurou ele foi cooptado cooptado para receber um cartão amarelo na partida entre Ceará e Cuiabá pela 32ª rodada da Serie A do Campeonato Brasileiro de 2022 o jogo aconteceu dia 16 de outubro do mesmo ano nas conversas com o denunciado Luiz Felipe Rodrigues de Castro bom, está aí o Igor cobrou pagamentos de valores os prints estavam na galeria de fotos do Igor segundo o Ministério Público no dia 7 de novembro de 2022 o Igor indicou dados da conta bancária da empresa de Romário para que o citado Alisson fizesse uma transferência bancária Igor está na lista como denunciado no processo o GE enviou mensagens para pedir um posicionamento mas não teve retorno até a atualização dessa reportagem está aqui o print está todo direitinho isso é print do celular do Igor Carius galera, eu acho o seguinte eu acho que primeiro está a entidade Esporte Clube do Recife que é centenária primeiro está o respeito com a sociedade primeiro está a ética com o futebol o esporte de modo geral e eu acho que o Esporte deveria, a minha opinião deveria afastar ou se for o caso até rescindir o contrato do Igor Carius é uma opinião minha desculpa Igor Carius mas eu acho que diante de tudo isso ou você realmente vai a público vem a público e diz o que realmente aconteceu se for o caso você pede desculpa se for o caso você confessa que errou e vai pagar por isso mas não pode a gente estar nessa situação cara e o Esporte tem torcida torcida apaixonada torcida que ama o seu clube cara e não pode ver hoje uma situação já imagina o Esporte joga contra o Ituano o que o torcedor imagina se o Igor tomar um cartão vermelho e tomar um cartão amarelo fizer um gol contra o que imagina na cabeça eu sei que hoje a cabeça desse jogador deve estar fervendo deve estar pirando eu do Esporte eu sei que ele está encaixado está jogando bem é titular do time tudo isso eu sei mas eu penso que a prioridade do clube é a questão ética é o nome do Esporte que está em jogo porque todos os outros clubes gigantes que estão com jogadores sendo investigados na verdade sendo réus porque o Igor Carius já é réu ele já é réu já estão recendindo mandando embora o Atlético Paranaense mandou dois o Curitiba mandou o Aleph Manga que é o principal jogador do time outros clubes estão mandando outros jogadores porque o Ministério Público está mostrando as provas cara então é uma situação complicada e assim o que eu sei é que já existe uma corrente muito forte no Esporte querendo que ele recida e que o Esporte mande ele embora mas há pessoas que ainda tentam argumentar não ele vai o advogado dele vai responder não isso vai acontecer dessa maneira enfim o Esporte não se posicionou ainda sobre o segundo caso porque na época o Esporte se posicionou sobre o primeiro caso que ainda estava sendo apurado mas ele virou réu agora e o Esporte até agora não se posicionou é uma situação complicada o Esporte tem um jogo contra o Ituano nesse domingo tem um jogo na quarta-feira contra o São Paulo muito, 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 muito importante mas é a minha opinião eu acho que o Esporte deveria afastá-lo deveria rescindir o contrato esperar todo o processo e depois se por acaso for provado inocência diante de tudo isso é muito complicado aí o Esporte volta a ter o jogador não sei é muito complicado é uma situação muito difícil para você opinar eu estou opinando aqui como jornalista com muita responsabilidade com muita seriedade vendo o que que está acontecendo no mercado o que está acontecendo no futebol brasileiro enfim bom é a minha opinião eu queria que você comentasse aqui embaixo mas deixasse um like um joinha comenta aqui embaixo também o que você acha dessa situação acha que o Esporte deveria afastá-lo deveria rescindir o contrato com ele não deveria deveria só colocar ele para treinar separado não sei coloca aí a sua ideia eu estou colocando a minha aqui inclusive constrangido porque eu não eu não gostaria de estar falando sobre esse assunto diante de tudo isso mas nas minhas redes sociais todo mundo está pedindo opinião eu acho que falta hoje alguém com opinião séria responsável isso é importante dizer mas quero também a opinião de vocês aqui por favor vocês por favor deem a opinião de vocês sobre essa situação e vamos aguardar porque a qualquer momento o Esporte pode tomar uma posição oficial e ou rescindir o contrato do atleta ou afastá-lo enfim o que é que vai acontecer o Esporte deve fazer isso e assim também espero que o Esporte penso eu que o Esporte está esperando esse jogo contra o Ituano para poder tomar uma providência bom vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer com esse caso do Icarius e com todos os casos dos envolvidos nesse esquema de manipulação dos resultados que está sendo investigado pelo Ministério Público e a Polícia Federal e que vários jogadores já viraram réus infelizmente like, joinha gostei comenta aqui embaixo deixe a sua opinião valeu galera fica na paz de Deus grande abraço